E aí pessoal, vamos conferir os destaques do INEP da última semana? Começa agora, mais um A Semana em Um Minuto. O Ministério da Educação e o INEP participaram da apresentação dos resultados do Estudo Regional Comparativo e Explicativo 2019. O ERCE é um esforço da Unesco, junto a 16 países da América Latina e Caribe, para monitorar os avanços na aprendizagem da região. O INEP é responsável pela operação do ERCE no Brasil. Os estudantes brasileiros do quarto ano do ensino fundamental tiveram o segundo melhor desempenho em leitura e em matemática. Agora, o assunto é ENEM 2021. Na última quarta-feira, os gabaritos das provas foram divulgados. Além disso, entre 29 de novembro e 3 de dezembro, os participantes que tiveram sintomas de doenças infectocontagiosas e não fizeram o exame, puderam pedir a reaplicação. O prazo também valeu para quem compareceu ao local de provas e teve problemas logísticos. Na Educação Superior, terminou a verificação das informações declaradas ao Censo de 2020. O sistema SENSURP está disponível até a próxima quinta-feira, 9 de dezembro, para ajuste dos dados. Quer ficar por dentro dessas e de outras ações do INEP? Acesse gobi.br barra INEP.